E aí E aí E aí Não amor Não 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 Acertou a câmera Cara acertou Olha os aparelhos todo congelado Muito congelado Que tá Olá galerinha do canal seja bem vindo para mais um vídeo E nesse vídeo Gente eu fiz uma enquete aqui Quando eu voltei E perguntei para vocês se vocês queriam os vídeos que eu já tinha gravado anterior Então hoje é dia de vídeo extra Eu estou fazendo uma introdução Hoje Porque esse vídeo já foi gravado há um tempinho E eu estou passando aqui Para avisar que vai ter vídeo no canal toda quarta e sexta Vocês ativam o sininho Escreve se você não é inscrito Eu vi que muita gente assiste meus vídeos E não é inscrito no canal Então gente não custa nada só clicar aí Para se inscrever no canal e ativar o sininho Precisa estar em todos Para você receber a notificação do YouTube E vamos continuar com esse vídeo Que foi a primeira vez na NEP do Thierry E tem certeza que vocês vão amar E o Thierry está aqui e acabou de acordar Então deixa a mamãe correr Então fique com o vídeo aí com vocês Enquanto o Neva lá fora Os dois estão aqui brincando Vendo a ópera Eu dei uma pausa porque senão o YouTube tira meu vídeo do ar Que isso Thierry? Colher Tá comendo? O que você tá comendo? Colher e garfo É? Colher e o garfo? E olha como é que tá gente a rua As pessoas vão passando Vão passando a mãozinha Agora diminui a quantidade Mas tenho certeza que a floresta vai estar cheia de neve Thierry o que que tem lá fora? Neve? Neve É a neve? A neve Que legal a neve né filho? Você vai brincar na neve? Neve Uhul A neve A neve A neve Tchau Tchau Neve Vem aqui já tomando a sua sopinha Com arroz integral O ovinho Tá bom? Bom É gostoso? Ovo? Ovo Que delícia Quando é gostoso como é que faz? Que que é isso? Cadê o bocão? Hummm Parado agora voltou a nevar muito de novo Olha A neve A neve A neve Caramba A neve A neve Deixa eu te levantar Quanta Quanta neve Muita neve Muita né Thierry Que que é isso? Quem está quase pronto pra ver a neve? É Uhul Vamos ver a neve Pra mim. Vamos? Vamos. Uhul! Partiu ver a neve então, hein? Olha, tá parecendo... Tem alguém parecendo um pinguinzinho. Tá bom aí, filho? Bom, foi o pinguim. É o pinguim que ele falou. É o pinguim? Pinguim. Capuzado, coitado. Que não dá nem pra ver. Terri, cadê você, filho? Tá escondidinho. Agora a gente chega no parque, eu filmo, gente. Porque o celular desliga com a temperatura abaixo de zero. Ainda tá nevando. E aí, ó... As pessoas tacam sal pra as pessoas não escorregarem, gente. Isso é muito perigoso. Vocês não têm noção do que escorrega. E tem muito acidente. Aí tá o carenho da prefeitura tacando sal já. Pra as pessoas conseguirem andar. Porque senão não tem condições. É muito perigoso, real. E ainda tá nevando. Que nevou. O meu marido sempre foi dia de semana. Ele sempre tava trabalhando, né, amor? É a primeira vez que neva sábado. E que ele vai poder ir pra rua com a gente. Porque eu sempre vou sozinha. Eu marco com a Tayane ou com alguém. Mas ele sempre tá trabalhando, né, amor? Aí a gente esperava ele chegar de noite. Pra poder a gente ir ver a neve de noite com ele. Ai, gente, é muito lindo, né? Essa é a praça principal aqui da cidade. E tem que ter muito cuidado. Tá vendo, senhorzinho? É muito perigoso. E eu tô aqui sapateando. Olha como o parque está. Tá com muita neve, cara. Olha, Tchê. Muita neve. Que delícia, gente. E aí, feliz? Uau! Ih, tá congelado. Só ela, tchê. Corre, amor. Não dá, porque eu não corre. Gente, qualquer pessoa vira criança da neve, né, amor? Aham. Qualquer pessoa. Não tem uma pessoa que vê a neve e fica assim. Não, a neve você fica assim. Aham, a neve. Ficou bobalhado, sabe? Eu sabia que o parque ia estar cheio de neve. O parque nunca me decepciona. Olha o brinquedo lá, cheio de neve. Hã? O que é, gente? Eu tô falando que tá gelado. Gente, ele tá louco pra sair, tadinho. Tá doido pra sair. Já vamos tirar ele. Ó, ó, o que você quer? A neve. A neve, Vivi. Vem, Vivi. Pra cá, ó. Vamos pra cá. Vamos voltar pro carrinho aqui, ó. Vem, 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 vem. Vamos rodar, vamos rodar assim, ó. Corre, tem que tirar a neve de cima, senão começa a molhar. Ó, vamos rodar assim, ó. Vamos rodar, tchê. Vai. Roda. Ó, quer ir no chão, né? Corre, corre. Ó, vamos correr. Corre. Ó, ó. Que delícia, amigo. Se esbaldando, hein, cara. Caramba. A neve é o quê? Branca, né, a neve? Branca. Branca, é. Muito bem. Tem muita neve aqui, Tchê Rí? Tem muita neve, né? A neve é gelada? A neve é gelada? É? Mamãe. Mamãe, é. Ela foi pegar o carrinho. Já tá voltando já, ó. Aqui, ó. Peguei o carrinho, filho. Vai sentar nesse banquinho aí. Quero ver quem vai ter coragem, gente. Não tem muita gente no parque. Tem um senhorzinho fazendo um boneco de neve lá embaixo. Não sei se dá pra vocês verem. Olha que legal. Mas as pessoas gostam. Tu vê que tem gente no parque aproveitando, né? Tem gente com nenenzinho recém-nascido. Tchê Rizinho já tá no carrinho. Ela pediu pra ir pro carrinho. E a gente queria ver se conseguia ver a torre. Mas não dá pra ver a torre. Ia ser legal se desse pra ver. Eu não dei nada pela neve. Eu vi na prisão do tempo. Mas eu achei que... Às vezes dá uns alarmes falsos que vai nevar. Mas achei que não fosse nevar. Não imaginava que ia nevar tanto, né, gente? Eu achei... Eu fiquei até brincando hoje nos stories. Porque eu achei que não ia... Ah, não! Meu amor de Deus tá com a mão ali. Não, amor! Não! Ah! Ah! Vou acertar você, hein. Ah, é? Ah, é? Eu vou te acertar, hein. Não! Ah, é? Não! Ah! Caraca! Passou perto dessa bolinha. Ai, não! Não, amor! Não, não, não! Não! Ah! Acertou a câmera, cara! Acertou a câmera! Ah, não, não, não! Eu estou quase literalmente virando um pinguim, porque eu já tô toda congelada. E vamos voltar agora. Estamos andando aqui pro final do parque, porque tá nevando muito, gente. Muito. Olha o meu marido. Ele é um pinguim literalmente, né? Cheio de neve. Cheio de neve. Porque ele tá bem quentinho ali no carrinho. E a gente tá cansado, porque a neve cansa muito, gente. É como se a gente tivesse correndo, sabe? O fôlego fica muito esbaforido. Ai, mas é lindo, né? É lindo tudo branquinho. É muito lindo. Olha o chafari todo congelado. Muito congelado que tá. Já chegamos em casa. Estamos aqui tomando chocolate quente, gente. Olha a minha caneca. Que coisa mais linda do mundo. Né, Tchê Ria? Estamos aqui. Tchê dormiu. Voltou dormindo de lá. Deixei ele dormir. Ele acabou de acordar de tomar chocolate quente, né? Eu e o maridão, né, amor? Muito bom. Muito bom. Pra esquentar um pouquinho desse frio. Tchê, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi muito especial. Primeira neve do Tchê Ria. Pra guardar na memória, no canal e na vida. Um beijo. Até o próximo vídeo. Dá tchau, filho. Tchau. Fala um beijo. Até o próximo vídeo, fala. Até o próximo. Tchau.